Hello beautiful people! Mais uma dica do Thiago Leonardo do Adobe Audition 1.5. Bem, vou dar uma dica agora sobre edição de áudio com... ou melhor, fazendo um vocal crescente. Só explicando que eu não sei cantar bem, então isso que eu vou tentar ensinar aqui, eu vou desafinar, ok? Porque eu não sei cantar bem, mas uma pessoa que canta bem, ela não vai desafinar ao tentar fazer isso que eu vou fazer. Tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou passar uma música e vou mostrar pra vocês o que eu quero dizer. Vou fazer uma gravação melhor, né? Primeiro se eu não escutar a música, perdão. Que é a nova música da Mariah Carey. Ok, essa é a música. Agora eu vou mostrar pra vocês o vocal crescente, que é fazer com que a voz comece baixinha e depois ela vai ficando alta, ou fazer com que ela esteja numa região e depois passar pra outra. Ok? Vocês não vão ouvir agora o instrumental, vão ouvir só a minha voz e depois eu vou mostrar pra vocês na edição. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, desculpa aí por eu ter desafinado na hora de vocês, mas pra ensinar essas coisas infelizmente você tem que pagar esse preço, ok? Vamos mudar os cabos aqui porque agora é o horário, horário não, hora da gente ouvir a gravação. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Nessas duas opções aqui, nessa e nessa, nós vamos fazer então o vocal crescente, ok? A primeira coisa, vamos colocar um pouco de efeito de estúdio, que é o reverb. Vou selecionar a área que eu desejo, vou vir em effects, delay effects, studio reverb, vou escolher aqui a opção vocal reverb medium. Logo após eu venho em effects, amplitude e venho em normalize. Assim a gravação não fica tão baixa, a gente vai ter uma visão melhor e ela vai estar entre aspas um pouco mixada, ok? Vamos ouvir sem instrumental só pra ver como é que tá aqui. Então como é que a gente vai fazer essa questão do crescente, beleza? Nós vamos primeiramente aqui, na Multitrack View, vamos puxar, vamos colocar aqui o mouse bem na pontinha da faixa de áudio e vamos puxar. Percebam que vai aparecer uma linha, essa linha aqui e essa linha nós vamos puxar. Assim eu faço com que o vocal começa baixo e vai aumentando, ok? Percebam. Essa parte aqui que tá praticamente o arrô tem de misericórdia, né? Vamos tirar isso. Seleciono e vem silence. Nessa mesma parte, vamos colocar um pouco de echo. Vamos selecionar parte da faixa, vem effects. Logo após eu venho e echo. E vou escolher a opção Canon. Vou dar um ok. Vamos ouvir sem instrumental. Percebam que aqui não tem nenhum tipo de afinação, tá? Não passei nenhum afinador. Vamos ouvir com a música. Esse é o primeiro vocal crescente. Agora vamos fazer outro aqui, nessa outra opção. Vamos ouvir? Então daqui até aqui nós vamos ter um efeito. E o restante vai voltar numa gravação normal, né? Sem nenhum efeito. Quer dizer, sem o mesmo efeito que estava anteriormente. Vou mostrar pra vocês aqui, melhor do que falar. Vou escolher a região que eu quero. Vem em effects. Vou vir em filters e vou vir na opção FFT filter. Ok? Vou escolher a opção telefone, telephone voicemail. Perceba o que acontece com a voz. Ó. Clica em OK. Vamos ouvir? Ó. Ó. Daqui até aqui está com o efeito do telefonê vocemail. daqui pra cá a voz está normal né sem efeito do telefone voz meio pra que não haja uma quebra se muito é evidente né essa parte ficou até mais alta que como vocês podem perceber pelo gráfico eu vou em efecto amplitude amplitude feito e vou tirar um pouco de volume e deixar menos quatro com 73 assim a gravação em questão de volume ela fica né é que parada fica mais harmoniosa vamos ouvir primeiramente sem instrumental vou colocar aqui também um pouco de eco né vou em selecionar região vou em effects delay effects echo novamente canion e dou um ok e vamos ouvir com esse comentário e também se eu desejar aqui nessa parte eu também posso fazer mesma coisa que fiz anteriormente eu puxo a linha para que ele comece baixinho depois aumentando se eu quiser abaixar também essa parte que volta normal né que sai o efeito do telefone voicemail também posso puxar a linha para que o vocal volume que fique mais baixo vamos ouvir agora as duas opções de vocal crescente né que é começar baixo e depois ir aumentando e assim você pode brincando com as suas gravações para que você tem um efeito diferente uma edição diferente na voz ao fazer uma gravação tá espero que isso possa ter ajudado vocês um beijo até o próximo vídeo inscreva-se no canal oi e aí e aí e aí